O Brasil está a caminho de ter o seu próprio submarino de propulsão nuclear com reator 100% nacional. Isso quer dizer que a autonomia é muito maior, não precisa subir a superfície para recarregar bateria, por exemplo. Enquanto ele não fica pronto, o repórter Carlos Delanoi deu uma volta no Riachuelo, o primeiro dessa nova geração de submarinos que representam um salto tecnológico para a indústria brasileira. Nada é trivial na construção de um submarino, nem mesmo apertar parafuso. Muito detalhe, muito cuidado. Muito detalhe, isso aí tem que trabalhar sempre com excelência. O projeto envolve pesquisadores de mais de 20 universidades, profissionais de 700 empresas e milhares de trabalhadores. Dez anos atrás, a Nádia vendia material de construção, quando surgiu a oportunidade no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu comecei como base, assistente administrativo, virei técnica, depois supervisora e hoje eu sou engenheira de produção. Um ambiente praticamente masculino, a gente está conseguindo integrar mais as mulheres em diversos setores. A Nádia coordena equipes que se revezam na construção do tonelheiro e do Angostura, dois dos quatro submarinos convencionais à propulsão diesel elétrica. Boa parte dessa tecnologia foi transferida pelos franceses, parceiros do programa brasileiro. Dois submarinos já foram lançados ao mar. O Humaitá, que ainda está em fase de testes, e o Riachuelo, incorporado à marinha no ano passado. A gente vai ter agora o privilégio de ser a primeira equipe de televisão a acompanhar um dia de treinamento no Riachuelo, que é um dos submarinos convencionais mais modernos do mundo, não é isso, comandante? Afirmativo, é isso mesmo. Vai ser um prazer receber os senhores aqui à bordo. Aqui, o espaço é pouco. Problema para o furtado, que tem quase um em novembro. Não consegue girar nada aqui dentro. Qual é a maior dificuldade? Lava as costas. Submarinista não lava as costas. Lava? Mais ou menos. No comando, sensores, sonares e os periscópios com câmeras para visão noturna. A gente tem a capacidade de lançar torpedos, minas e mísseis. E a gente pode carregar, levar até 18 armas. O Brasil precisa desse submarino mesmo em tempo de paz? Muito importante, principalmente contra outras nações. É extremamente importante para a proteção da Amazônia Azul. Então, ele sabe, se alguém se aventurar a invadir o Brasil, ele vai sofrer com nossos submarinos. As nossas águas passam 95% de todo o comércio que o Brasil faz com todos os seus parceiros. Ali, nós temos 90% da extração de petróleo e gás. E ninguém quer ser surpreendido. Eu estou aqui no convés do Angostura, que tem previsão para ser entregue dentro de dois anos. Depois disso, todo esse complexo naval vai se dedicar à fabricação do primeiro submarino à propulsão nuclear do Brasil. E a produção do reator nuclear já está acontecendo em Iperó, no interior de São Paulo. A gente está no Centro Industrial Nuclear de Aramar. Aqui, nesse lugar, a gente entende a complexidade do projeto. Lá dentro, engenheiros e técnicos vêm trabalhando na montagem de protótipos de partes estratégicas do submarino com propulsão nuclear. E lá no fundo está sendo montada a sessão onde vai ser instalado o reator nuclear. O reator começará a ser testado em terra dentro de quatro anos. Aqui, no Laboratório de Geração Núcleoelétrica, o LabGene. Um primeiro desafio é que tecnologia nuclear não é transferida. Nós tivemos que, etapa por etapa, desenvolver tudo o que foi necessário para hoje chegarmos ao que nós estamos vendo aqui. O Brasil teve que desenvolver peças como essa. O que parece uma simples vareta é parte fundamental da engrenagem. O reator, não é, mas é que é um grande vaso de pressão que aquece a água. Se eu levanto as varetas, eu acelero o reator. Se eu abaixo as varetas, eu diminuo a potência do meu reator. Então, nenhum país do mundo queria ceder a tecnologia para fazer essa vareta, que parece uma coisa simples, mas levou anos, anos de pesquisa. Muito trabalho para conseguir essa liga. Isso. É isso. É isso aí. Em Aramar, acompanhamos todo o processo de enriquecimento de urânio, o combustível do submarino. Não tem risco de contaminação. Não. Então, vamos lá. Cada um desses ambientes é de segurança máxima. Aqui, a rocha de urânio é transformada numa pasta, convertida para o estado gasoso, o hexafluoreto de urânio, e passa por um processo de ultracentrifugação para ser enriquecido. O pó que sai desse processo é prensado em pastilhas como essas, que vão ser usadas como combustível no reator nuclear. Mas as pastilhas do submarino são segredo de Estado. Não é informação estratégica. Informação extremamente estratégica que a gente não pode mostrar para o público. A vantagem do submarino à propulsão nuclear é que ele opera o tempo todo oculto, porque não precisa subir à superfície para recarregar baterias como o convencional. O brasileiro será batizado com o nome do vice-almirante e cientista da Marinha, Álvaro Alberto da Mota e Silva, responsável pela implantação do programa nuclear brasileiro. Um sonho discutido desde os anos 50 com o Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica. A diferença é que, no Brasil, a energia nuclear é usada apenas para fins pacíficos. Áreas como a medicina ou o agronegócio podem ser beneficiadas com essa tecnologia. Quando é que o submarino pode ser entregue à Marinha? Existe uma previsão de, em 2033, do submarino ser entregue para o setor operativo. Ter um submarino com propulsão nuclear vai contribuir para que nós possamos proteger as nossas riquezas, proteger a soberania nacional nessa área.